Rebana Oliveira volta aqui com a gente, olha só, um suspeito de furto teria forçado a concertina, sabe aquela seca toda afarpada ali? Olha lá, olha a imagem lá, ó, forçou a concertina pra entrar na casa, passou igual um gato, não, tá mais pra um gato, será? Rebana Oliveira, que história é essa? Olha, Branquinho, primeiro é importante a gente fazer uma alerta com essa história, como é que essa história começou? Esse homem, ele veio aqui pra rua das Alfazemas, no setor Ispansu, e começou a olhar por debaixo dos portões, pra ver qual tinha carro, né, se tinha movimentação de pessoas, ele viu que desse lado da rua, do lado de cá, havia sim pessoas dentro do imóvel, então o que ele percebeu? Veio pra esse outro lado, a gente vai ver que aqui, ó, tem até um buraco que foi feito no muro, a moradora acredita que ele ali observou pra ver o que que tinha do outro lado, então ele pulou o muro, tá vendo que mesmo assim tem a concertina aqui, essa cerca bem cortante, estava aqui, mas ele do outro lado conseguiu, como a gente viu aí nas imagens, né, forçar ali com uma ferramenta que havia do outro lado, né, do lote vizinho, pra conseguir entrar aqui na casa do Fernando e furtar várias coisas. Eu vou falar já já com o Fernando, mas o Isaiudo vai mostrar ali, ó, no finalzinho, onde foi que ele forçou essa concertina, pra poder pular aqui pra dentro e depois entrar na casa. Enquanto o Isaiudo mostra lá, já vou posicionar aqui com o Fernando, vamos passar só do lado de cá pra poder facilitar, o Fernando, boa noite pra você, me explica então, por favor, ele pulou, e aí você, até quando a gente tava conversando antes, você falou, ele imaginou que sua casa fosse um shopping, ele escolheu o que que ele queria levar. Foi exatamente isso, né, ele fez um buraco ali na concertina, né, tanto que a gente já deu até uma melhorada nela ali, mas aí ele pegou e entrou dentro da casa, a gente até achou que não tinha sido feito nada, porque a casa tava com todas as portas fechadas e aparentemente não tinha levado nada, mas quando a gente entrou lá dentro, que a gente foi ver o desfalque, ele não só levou as coisas que eu tinha dentro de casa, como também a minha ferramenta de trabalho. O seu Fernando é pintor, ele tem, tinha aqui do lado de fora, maquita, né, Fernando, outras coisas, que vão fazer muita falta pra você, são ferramentas caras. Isso, com certeza, né, a gente trabalha todos os dias pra gente conseguir, pra gente poder prestar os serviços, né, e infelizmente agora a gente ficou com prejuízo e também sem poder trabalhar, né, da forma como a gente trabalhava antes. O que que ele levou? Ele pegou uma mochila aqui na casa e fez o quê? Isso, ele pegou uma mochila e aí ele foi escolhendo todas as coisas que ele queria, ele levou notebook, levou relógio, levou perfume, tudo, todas as coisas, inclusive até uma faca que a gente tinha de churrasqueiro, né, e aí ele levou as ferramentas minhas que estavam aqui fora, né, as que eu não estava usando no dia, né, que ele fez isso. E a mesma coisa foi feita no vizinho. Exatamente, né, só que lá no vizinho ele chegou a arrebentar uma grate pra poder roubar um videogame do rapaz lá, entrou, pegou uma carteira, levou dinheiro, quer dizer, a gente se sente inseguro, né, porque nunca tinha acontecido aqui na região antes, né, mas pelo que a gente tem visto falar, então é uma pessoa que já está fazendo várias, praticando vários furtos aí, né, e a gente fica com medo, né. O objetivo, inclusive, é da divulgação dessas imagens, é que se as pessoas verem, né, descobrirem que essa pessoa denuncie, né, pra polícia civil, tanto pra polícia militar, pra que esse homem seja preso e não cometa mais furtos, né, como a gente mostrou no início, ele, você também falou, né, Fernando, ele observa por debaixo do portão pra ver se tem gente na casa. É, exatamente, ele usou um horário que geralmente as pessoas não estão em casa, né, que foi uma e meia da tarde, né, então geralmente é um horário que as pessoas em geral estão trabalhando, estão buscando as pessoas na creche, na escola, né, então a gente se sente inseguro, né, mas é um alerta, né, pra todo mundo ficar de olho, né, e se puderem, né, dar alguma ajuda, falarem com a gente, né, sobre alguma pista que pode chegar até ele, seria muito bem-vindo. Tá certo, muito obrigada pela participação, Fernando, fica aí quem puder ajudar também, se soubesse de pistas dessas ferramentas que são muito úteis pro Fernando, e aí fica a dica também, né, tampar todas as frestas aí do portão pra evitar que alguém possa ver por baixo e ver que a casa está sozinha e depois arrombar e acabar fazendo esse tipo de furto. Volto aí com você, Brunquinho. Isso aí, né, Ivana, infelizmente nós somos os prisioneiros hoje, né, e esses pebas aí, cambada de vagabundo, eles que estão em liberdade, né, fazendo do jeito que querem, da forma que querem. Tem gente que acha ruim, eu falo lá nos pebas, né, vagabundo. Pebas serve pra quê, gente? Aí, ó, sujeito desse aí forte, bom pra trabalhar, vai trabalhar? Vai não, vai ser vagabundo, vai furtar. Vai lá, na malandragem, ó, aí, ó, pra que serve uma porcaria dessa aí? Pra fazer isso aí, ó, tal do ladrão, eu vou te contar, viu, o rato é brincadeira, sujeito forte, é, pra atrasar a vida do trabalhador, isso mesmo, Fortuna. Furtou a ferramenta, inclusive, de trabalho do cara, depois troca isso aí na biqueira, a troca aí de umas pedinhas de crack ali, ó, é pedinha que eu falo mesmo, pra ficar beijando lá, ficar malucão beijando lá, estourando os dentes e a cara tudo, e se fazer de vítima depois. Vítima é o trabalhador, vítima é o trabalhador, que agora tá sem as ferramentas dele, que tem que ficar preso dentro de casa, colocar a concertina, colocar a cerca elétrica, colocar tudo quanto há, vítima é o trabalhador, vem me falar que você é vítima não, que você é porcaria, e você é restoio, do que há de pior que tem, vem me falar que você é vítima não, não vou ficar passando pano pra essas porcaria aí não, tal do PEB é complicado. E aí vai preso, meu amigo, lá na audiência de custódia, né, na frieza da sala lá da justiça, o julgador, o juiz, ainda dá um cafezinho, né, pergunta se ele tá sentindo frio, pede pra desligar o ar-condicionado, e aí coloca na rua de novo. Vou mostrar a moça aqui, ó, traficante, terceira vez, duas semanas, amanhã vai presa três vezes pela polícia. É brincadeira, rapaz, é brincadeira. Revana, dê um abraço aí no trabalhador, tomara que encontrem essas ferramentas, ou ele consiga, né, comprar ferramentas novas.